Eu fico muito feliz de saber que o Atlético não é um time que, independente da negociação, vai desesperado para o mercado da bola. Porque existem times que vão desesperadamente contratar pela necessidade, pelas brechas que o elenco tem. E existem clubes que vão aceitar qualquer oferta, ou seja, desesperados para vender. E eu acho que o Atlético é muito comedido, ele é muito cauteloso. E eu acho que isso é um privilégio dentro de um mercado da bola extremamente inflacionado. Porque se você vai desesperado para comprar, provavelmente você vai pagar um preço elevado. E é assim que os clubes se endividam. E se você vai desesperado para vender, você provavelmente vai aceitar um valor abaixo, você vai aceitar um valor menor. E é assim que os clubes deixam de lucrar. E eu acho que o Atlético, ele não comete loucuras. Por quê? Primeiro, ele tem um elenco muito bom. E por que ele não está desesperado em nenhuma posição? A gente sabe que o Atlético precisa de reforços, mas desesperado, não está. E o Atlético, ele também não está precisando da resposta à sua torcida. Porque existem alguns clubes no futebol brasileiro que estão correndo atrás de reforços para dar uma resposta para a torcida, já que não se classificaram no Campeonato Estadual na Copa do Brasil. O Atlético está tranquilo, fazendo o papel dele, pode contratar só no meio do ano que consegue passar por essa fase mais acessível da temporada até com certa tranquilidade, lembrando também do grande investimento que fez na temporada passada. Mas eu estou falando isso tudo para falar de Vitor Roque. Um Vitor Roque que há pouco tempo a gente estava extremamente amedrontado com a possibilidade dele deixar o Atlético o mais rápido possível. Um Vitor Roque que a gente sabe que desperta um interesse muito grande de Barcelona, de outros clubes, pelo talento que é, pela capacidade técnica que tem, pelo potencial absurdo que tem. Mas ouvindo o Alexandre Matos dando uma entrevista para a Monique Villela, o que eu já tinha passado para vocês foi só comprovado. Esse frisson que está sendo feito na mídia espanhola, principalmente para o Vitor Roque assinar o contrato com o Barcelona, para o Vitor Roque virar jogador do Barcelona, é reflexo apenas de uma coisa. O Barcelona não está perto da contratação do Vitor Roque, como eu tinha falado para vocês. O Barcelona não vive uma condição financeira maneira. O Barcelona tem algumas questões de fair play financeiro. Então hoje, qual era o maior mérito para o Barcelona contratar o Vitor Roque? Que o jogador fizesse alguma força, que o jogador entrasse em uma rota de colisão com o clube. Porque o sonho de jogar no Barcelona deveria falar mais alto, mas não. O Vitor Roque foi muito correto com o Atlético. O Vitor Roque foi muito correto com o clube, ao ponto de, beleza, quero ir para o Barcelona, mas vocês precisam chegar em um denominador comum. Porque o Atlético é um clube muito importante nessa breve carreira do Vitor Roque, sabe? Então, a expectativa de vender o Vitor Roque mais rápido possível, graças a Deus, vem sendo uma expectativa deixada de lado. A gente está percebendo que o Vitor Roque só vai ser vendido quando a grana que o Atlético achar justa pelo Vitor Roque entrar. Ah, e você entra em outros fatores. Será que um clube que não está estabilizado financeiramente poderia adiar uma quantidade de grana absurda que, de qualquer maneira, entraria no caso do Vitor Roque? Porque, beleza, 35 milhões é um puta dia. 50 milhões é mais, mas 35 milhões é um puta dia. Só que o Atlético, ele entende que, jogando uma temporada mais com a camisa do Atlético, tendo mais tempo com a camisa do Atlético, jogando mais uma Libertadores, com o time mais certo, com o time mais entrosado, os 50 milhões de euros, eles vão ser um valor até irrisório. Porque é muito dinheiro. A gente está falando de jogador destaque de futebol europeu. Mas desculpa, o Vitor Roque é um dos melhores do mundo. Eu acho muita grana. Não sei se o Atlético vai conseguir. Mas eu fico muito feliz de ver o Atlético lutando por esses direitos. De ver o Atlético lutando pelo que é melhor para o clube. De não ser do refém de nenhuma pressãozinha de clube europeu. Porque pressão de clube europeu, cara, é a coisa mais nojenta que tem. Porque você claramente percebe que os caras ali estão querendo te passar a perna. Usando nome, usando relevância, usando as armas que eles puderem. Eles acham que o brasileiro é burro. Mas assim, no Atlético a coisa é diferente, sabe? E eu acho que tem um lado técnico para a gente falar disso. Não acho que seja só um lado da negociata. Eu acho que o fato da gente entender que o Vitor Roque não está prestes a sair é um fator que anima muito pensando na temporada como um todo. Porque ter o Vitor Roque na temporada como um todo é um grande reforço para o Atlético. E quando Alexandre Matos, Filipão, Petralha falam que o grande reforço foi manter esse grupo, eu acho que passa muito por manter o Vitor Roque. Passa por manter o Teranze, o Fernandinho, o Bento, o Thiago Helena. Mas passa por manter o Vitor Roque, que hoje é o nosso atacante mais talentoso. A gente está começando uma Libertadores e está muito claro. A gente tem um belo time sem o Vitor Roque. Mas com o Vitor Roque a gente bate de frente com qualquer um. A gente bate de frente com o Galo, com o River e com o Flamengo. Porque ele é um cara que ele eleva o nível do time do Atlético. E se tu para para pensar, o Vitor Roque tem um fator interessante, que é um garoto de 18 anos, mas com uma bagagem que muitos atacantes experientes não têm em Libertadores, gente. O que o Vitor Roque fez em uma edição de Libertadores, muito atacante experiente não fez em 10. gols de classificação fora de casa contra estudiantes, pré-assistência contra o Palmeiras, assistência contra o Palmeiras, gol contra o Libertar. Então assim, não é uma competição que a gente vai entender como o Vitor Roque vai se comportar. É uma competição que a gente sabe como o Vitor Roque pode se comportar. E cara, assim, é isso, tá ligado? E assim como é no Campeonato Brasileiro, assim como é na Copa do Brasil, a gente vai ter finalmente o Vitor Roque na Copa do Brasil. E a gente vai ter a explosão, a gente vai ter os gols, a gente vai ter a capacidade de jogar fora da área. Porque o Vitor Roque hoje ele entrega muito ao time do Atlético. E assim, é uma espinha dorsal que eu acho que é muito clara. Bento no gol, Thiago na defesa, Fernandinho no meio, Terence nesse meio mais avançado, né? O Vitor Roque na frente. E eu acho que é a partir dessa estrutura, a partir dessas referências técnicas, que o Atlético, ele pensa a temporada, que o Atlético pensa as suas principais ambições na temporada. Então, assim, vou ser bem sincero com vocês que eu tô muito confiante. A realidade é essa. Eu estou muito confiante de ter o Vitor Roque por toda a temporada. Eu fico muito feliz de ver o Atlético firme e estável na negociação. E aquilo, não precisa ser o Barcelona. Pode ser o Arsenal, pode ser o Newcastle, pode ser o Chelsea, pode ser o Tottenham, pode ser vários clubes que já vieram sondar o Atlético. E eu vou falar mais. Existem clubes que conversam sobre o Vitor Roque, até de maneira um pouco mais profunda, e não saiu na mídia ainda. Então, assim, o Atlético, ele tá ligado. O Atlético, ele sabe que ele tem um ativo muito grande. Um cara que pode gerar muita grana. Pode gerar um valor muito interessante. E ele se comporta como esse clube que tem esse ativo, sabe? Então, acho muito legal pela parte do Atlético. Acho incisivo no mercado. Não vou aceitar qualquer coisa, é isso. E que se desdobre. Que se desdobre. Enquanto isso, a gente vai desfrutando, tecnicamente, de ter um jogador tão capaz quanto o Vitor Roque. E a gente tem que ver isso de liberação pra seleção, hein? Se o Atlético tiver precisando da Libertadores, Roquinho, sei não, hein? Sei não.